Ai que delícia quer te ver de pouca roupa Ai que delícia quer beijar a sua boca Ai que delícia quer te ver embriagada e suada de amor Fecha a janela, tranca a porta e liga o abajur Só sua sombra na parede com seu corpo nu Encenação de excitação é um tesão de ver assim Toda pra mim, amor E joga o vinho todo no seu corpo Me chama pra eu ir tirando aos poucos O som ligado baixo lá no fundo Faz você dançar Me joga contra a porta do banheiro Pega e bagunça o meu cabelo E fala sussurrando ao meu ouvido Que vai fazer amor comigo Fecha a janela, tranca o quarto e liga o abajur Só sua sombra na parede com seu corpo nu Encenação de excitação é um tesão de ver assim Toda pra mim, amor E joga contra a porta do banheiro E joga o vinho todo no seu corpo Me chama, me chama pra eu ir tirando aos poucos O som ligado ao meu ouvido O som ligado baixo lá no fundo Faz você dançar Faz você dançar Me joga contra a porta do banheiro Pega e bagunça o meu cabelo E fala sussurrando ao meu ouvido Que vai fazer amor comigo Que vai fazer amor comigo